Bom dia pra vocês! Hoje a nossa aula é desse trabalho maravilhoso da nossa maratona de toalhas. Olha só, gente! Vocês também podem estar me acompanhando nessa série de aulas. Eu vou deixar o link aqui pra você garantir aí a sua maratona das toalhas, onde você vai poder realizar todos esses trabalhos lindíssimos aqui em toalhas. De banho e de rosto, masculinas e femininas. Então, a nossa aula de hoje é desse projeto maravilhoso que vocês estão vendo aqui. E vamos iniciar aí, né? Algumas de vocês já adquiriram, já está começando comigo. E vamos aí aproveitar pra faturar com essa maratona. Vamos começar a nossa aula de hoje. O primeiro passo é fazer o sobreado. Então, a gente vai usar aí o amarelo. Esse daqui, ele é o amarelo canário. É um amarelinho escuro. Se você pegar diretamente e levar na toalha, é bom que você tira aí o excesso. Bem fácil. assim o sombreado, né? A gente vai fazer aí o sombreadinho. Eu já passei a base pra ele secar. O sombreado pode ser na toalha toda. E agora, o fundo depois a gente faz, né? Combinando aí com as cores que nós vamos usar nas flores e nas folhas. Nós vamos começar a nossa rosa, eu vou começar por essa, vermelho, tangerina, vermelho profundo e o branco. É uma rosinha maior, vou preencher ela com o pincel 8. Então, olha só. Nós vamos começar, eu acho que eu não vou conseguir, acho que vai ser com 6 mesmo. Vou fazer com 6. Então, vamos começar pela profundidade. Vermelho profundo, coloco um pouquinho do vermelho profundo. Já venho com o tom de tangerina. Marcar aqui mais sombra nessa parte. Nós podemos colocar um pouquinho do amarelo também aqui. Pode ser o amarelo ouro. O amarelo ouro com tangerina fica muito bonito. É uma combinação fácil de mesclar. Branco. Branco. Amarelo só aqui nesse pedacinho mesmo. Amarelo só aqui. Amém. Um gudezinho aqui pra gente colocar aquarela silk. Amém. Tangerina. Tangerina nessa parte pra ficar mais escurinha. 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 Refaço novamente com o vermelho profundo e o tangerina. Um pouquinho do amarelo ouro, vou lavar o pincel e agora eu vou vim com o branco. Um pouquinho do amarelo. Um pouquinho do amarelo. Um pouquinho do amarelo. Um pouquinho do amarelo. E agora nós vamos pintar essa outra. Essa outra eu vou deixar ela mais clara do impossível e eu vou usar o amarelo de cadmio, essa daqui. Então, nós vamos estar trabalhando aqui ela mais pra esses tons, né? Eu vou usar um pouquinho do tangerina aqui pra dar profundidade. Um pouquinho do tangerina. 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 Aqui também, um pouquinho do tangerina, um pouquinho do amarelo de carne. Agora, eu vou preencher com branco. Pode colocar mais também, molhar no aquarela silk, tá? Pra ajudar mais aqui na... Pra você espalhar o branco. Essa daqui eu vou deixar ela bem clarinha. Eu amo esses tons, gente, eu acho maravilhoso. Esses tons sobre tons, né? As folhas também, eu vou fazer assim. Eu vou pintar todas aqui. E vou voltar... Vou escolher a cor aqui das folhas e a gente faz. Eu pintei só as rosas, faltam as folhagens. Eu ainda estou pensando as tonalidades que eu vou colocar nas folhas. E aí... E aí... E aí... Amém. 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 Agora, deixar essa mais branquinha, um pouquinho aqui do amarelo canário, pode deixar o amarelo ouro mais escuro aqui. E essa daqui, nós vamos fazer ela com os tons de, deixa eu pensar, um tom de, eu tinha pensado de fazê-la no tom de amarelo ouro, mas vai ficar bem parecida com essa daqui. É, eu acho que vou fazer ela nos tons de, de cenoura, talvez, deixa eu ver. Pode ser. Cenoura. Vou colocar o tangerina também. Não vou colocar o vermelho profundo, senão vai ficar muito forte. Também vou fazer ela escura, não. O vermelho, o tangerina, só ali, tá? E aí, eu vou colocar o tangerina também. E aí, eu vou colocar o tangerina também. E aí, eu vou colocar o tangerina também. Amém. 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 Todas podem ser com o mesmo pincel, tá? O tamanho delas estão ótimos aí pra dar o acabamento com o pincel 6 também. Amém. 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 Agora... Eu vou ver aqui a cor que a gente vai fazer essa florzinha e as folhas, a gente volta pra fazer o acabamento final, as folhas, a florzinha e o acabamento final, tá? Nós temos também a borboleta, né? Temos que fazer a borboleta. Aqui tem um botão. Vou aproveitar e deixar esse botão pronto. Que aí, quando voltar, fica mais fácil. Tangerina. Tangerina. Um. Tangerina. 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 Amém. 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 Aqui é melhor a gente fazer com o filete. Vou esperar que secar um pouquinho. Deixa eu ver se já dá. Dá. E... Agora é só... Fazer as folhas. E os botõezinhos aqui já vai ficar prontinho. Aqui nós vamos pegar... Não, pode ser o cenoura mesmo. Branco. Amarelo. Amarelo. E nós vamos pintar o restante na volta. Tanto a borboleta como a flor e as folhas. Tanto a borboleta como a flor e as folhas. Eu vou começar as folhas aqui, pintar algumas e a gente volta para finalizar as que faltar. Vamos fazer a borboleta. Vamos fazer a borboleta nos tons de cinza, de amarelo, branco... Amarelo. 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 Amém. E nós vamos fazer assim, ó, amarelo. Vou colocar cinza aqui. Agora, nós vamos colocar amarelo, cinza, branco. O cinza pode ser mais claro, tá? Vou clarear ele aqui. Vou colocar um pouquinho de cenoura também. Mais suave, sem muito. Por mais que a gente já passou o branco, né? Mas ainda fica... Um pouquinho escuro. Amarelo. 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 Amém. Usando as cores que nós usamos, vou misturar aqui, olha, o cinza com o amarelo, vai dar aí um tonzinho assim mais para o mostarda. Amém. E aí, aqui a gente vem com esse tomzinho mais claro. Amém. 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 Que linda. Linda, linda. Agora, nós podemos até fazer assim com o branco, olha. A borboleta é sempre bem enfeitadinha, né? Cheia de detalhes. Acho que é por isso que todas elas são tão lindas. A florzinha, antes de fazer as folhas aqui, gente, essas folhas ficaram uma gracinha maravilhosas. Eita, veio ver na tinta. Também foi na amarela. Ai, meu, foi na cinza. Agora, a unha ficou cheia de tinta amarela de baixo. Faz parte, né? Agora, nós vamos fazer aqui um miolinho, um leve sombreado aqui. Aqui eu vou vim com o siena, um pouquinho do aquarela silk pra ajudar a espalhar melhor. Podemos fechar aqui com o siena. Não precisa, não. Só aqui mesmo. Aqui eu só faço uma sujeirinha bem pouquinho. Só pra realçar mesmo o tom, né? Aqui eu já venho com o amarelo canário. Vou vim também com um pouquinho do branco. Pra gente finalizar aqui, né? E não trazer esse escuro pra cá. Depois a gente vai fazer florzinha aqui. Então, aqui eu venho com o branquinho. Nós vamos deixar essa florzinha mais pro tom de branca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Pode ser com o pincel filete também, tá? Um branquinho aqui, pra gente deixar bem iluminadinho. E agora as folhas. Depois a gente faz um contorninho, não pode até ser agora mesmo. Deixa eu já fazer aqui um contorninho com siena. Vamos usar branco. Vamos usar o siena natural e o vermelho, o tangerina. Deixa eu chegar pra cá um pouquinho. Tangerina, siena natural e eu vou usar um pouquinho também do sépia. Tangerina. O siena. Gente, eu amei a cor dessa folha. O sépia, gente, é bom a gente sempre colocar ele e vem com um pouquinho do vermelho. Ou do siena. Não deixar ele purinho, porque senão vai ficar uma folha muito escura, aí não vai ficar delicada. E o que a gente mais quer é delicadeza, né? Esse trabalho porcelanizado aqui. Sempre, eu gosto de misturar os dois. Vou deixar aqui próximo, ó. Esse vermelho e... O tom de vermelho. Aqui o vermelho serve para a neilura, né? Vou fechar aqui. Olha só. Aqui, essas folhinhas menores, nós vamos fazer assim, ó. Branco. E siena natural. E essa maior, nós vamos fazer... Branco. Que eu já fiz a outra, da mesma forma. Porém, essa daqui tá por cima, então ela tem que ser mais clara. Vou colocar o vermelho desse lado. Siena desse lado. Acaba que vai mesclando esses dois tons, né? E dá um charme muito grande. O sépia aí no finalzinho. E aí, gente. 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 Amém. Agora, eu vou pegar um pincel menor, pode ser o 4, para eu fechar essas partes aqui. Posso colocar o siena natural e um pouquinho do sépia, bem pouquinho. Fechar esses espaços, o vermelho também a gente pode colocar, a tangerina, a siena, igual aqui está um lugar mais aberto. Nós vamos deixar mais claro, né? Vou colocar aqui o siena e vou vir com o amarelo, canário. A broxinha, mesclo bem aqui, pronto. Aqui a mesma coisa. Aqui embaixo, só o siena natural. Acho que aqui eu vou acabar subindo um pouquinho mais. Coloquei até um branquinho ali, mas aqui vai dar certo. Um pouquinho mais de sombra. Agora, ai gente, que cores perfeitas. Eu estou encantadíssima. Vou misturar um pouquinho do sépia no tom de siena natural, um pouquinho do vermelho, tudo bem pouquinho, tá? Para a gente fazer aqui essa parte. E agora, o restante. A gente vai fazer também com esses tomzinhos. Aí vem os botões. Vamos fazer as sépulas. Siena. Esse tomzinho aqui também vai ficar bonito. Para a gente fazer... Vou até fazer mais um pouquinho. Um... 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 Então, um... 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 E vamos finalizando com algumas folhinhas, umas florzinhas brancas, mistura tudo, coloca um branquinho, misturei o siena e o vermelho, o escuro, posso fazer mais claro. Gente, que coisa linda, como é bom, né? A gente realizar um trabalho tão maravilhoso. As florzinhas, a gente vai pegar o pincel número 2 e vamos fazer umas florzinhas de acabamento branquinha. Então, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, o que você achou. Lembrando que faz parte da nossa emissão de toalhas. Vocês podem adquirir, para me acompanhar nessa série de vídeos de toalhas, temos aí rosas, só rosas, 5 toalhas só com rosas diferentes, os arranjos, cada um mais lindo que o outro. Foi muito pedido, né? Um treinamento assim. E o outro, né? A gente aí mesclou com toalhas masculinas, então tá muito lindo. O miolinho pode ser um amarelo mais claro, um amarelo canário mesmo, tá? E vou fazer mais em outros lugares. E assim ficou essa maravilhosa toalha. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Agradeço vocês pelo carinho e atenção. E quando fizer, compartilha lá comigo, posta e me marca para mim ver seu trabalho também, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto